A gente olha as máquinas, olha as cavadeiras na Hyundai lá Olha lá, buzé lindo A gente é patroa lá no 12 que está trabalhando Olha lá Olha, coitadinho, olha Olha Aqui não Olha a gente, olha Olha a gente, olha o rolo de vida aí, olha Olha lá Olha a gente, olha o rolo de vida Olha lá, olha, a pessoa trabalhando bonito Olha a gente, olha o rolo de vida Olha lá, olha o rolo de vida Olha lá Olha o rolo de vida Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a máquina carregando o caminhão lá Olha Olha o rolo de vida Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aqui está o cabelo. Obrigado.